Morreu nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2024, o cantor sertanejo João Carreiro. Ele faleceu aos 41 anos, enquanto passava por uma cirurgia cardíaca para corrigir um prolapso da válvula mitral, conhecido como sopro no coração. O procedimento visava solucionar uma anomalia cardíaca que, embora geralmente considerada benigna, necessitou de intervenção cirúrgica para preservar a saúde do músico. João Carreiro estava sendo submetido à colocação de uma válvula no coração, quando, lamentavelmente, não resistiu ao procedimento. Antes da cirurgia, ele compartilhou um vídeo descontraído e seu empresário, Diego Diniz, relatou que o cantor demonstrava confiança e tranquilidade em relação ao processo. A esposa de Carreiro, Francine Caroline, inicialmente comunicou que a cirurgia transcorria bem, destacando que o coração do cantor já estava operando com a nova válvula. Entretanto, algumas horas após a primeira comunicação, a esposa do artista voltou às redes sociais pedindo orações pela vida de João Carreiro. Infelizmente, apesar dos apelos dos fãs de diversos artistas, o cantor não resistiu aos desdobramentos da intervenção cirúrgica. João Carreiro, nascido no Mato Grosso e escolhendo o Campo Grande como sua residência, alcançou reconhecimento nacional por sua parceria com o cantor Capataz e por ser considerado uma das vozes mais marcantes do sertanejo. A cirurgia que se submeteu visava corrigir um sopro no coração, uma condição cardíaca que, embora geralmente benigna, requer cuidados para garantir a saúde do paciente. O músico recebeu homenagens de diversos colegas de profissão e fãs nas redes sociais. Nas últimas postagens de João Carreiro, feitas nas redes sociais, celebridades expressaram seus sentimentos e condelências à família enlutada. Entre as mensagens, Trio Parada Dura escreveu, nossos sinceros sentimentos a toda a família, descanse em paz. Enquanto Gabi Martins e Antônio Correia, da dupla com Gabriel, também lamentaram a perda do ídolo. O cenário musical sertanejo e admiradores expressaram pesar diante do falecimento precoce de João Carreiro. A dupla João Carreiro e Capataz alcançou fama em todo o Brasil. Foi com a música Desatino que a dupla se destacou em Mato Grosso. Depois, Lágrimas de Crocodilo deu força para que os dois jovens fossem conquistar novos fãs no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Em seguida, Bruto, Rústico e Sistemático, Chique, Bacanizado e, para acabar, consolidaram João Carreiro e Capataz no cenário nacional. Em 2013, a dupla gravou um DVD em Cuiabá. A notícia da separação ganhou força no final de 2013 e no início de 2014, quando eles anunciaram a separação para a tristeza dos fãs. Na verdade, não aconteceu a separação de fato. O que aconteceu é que João Carreiro estaria passando por problemas de saúde e, por esse motivo, ele teria de se afastar dos palcos para seu tratamento, o que o levou a ir morar em Campo Grande, interior do Mato Grosso do Sul, junto com sua família, para continuar esse tratamento de forma mais tranquila. De acordo com o empresário da dupla, João Carreiro estava passando por um tratamento psiquiátrico contra depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, ambas doenças responsáveis pelos problemas enfrentados pela dupla durante o ano anterior. Foi anunciado, em 2014, o fim da dupla João Carreiro e Capataz. Em julho de 2015, João Carreiro retornou aos palcos com dois shows solo, em Mato Grosso. João Carreiro foi considerado uma das maiores vozes do sertanejo que o Brasil já teve. Infelizmente, ele não resistiu a essa cirurgia. Fica aqui nossos sentimentos a familiares, amigos e fãs. Vou pedir que você também deixe uma palavra de conforto. Até o próximo. Estou indo embora, mas eu voltarei. Salve, moçada. Beleza? Estou passando aqui para avisar vocês que amanhã vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí das internet da vida. Mas só para deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o Papai do Céu está tomando conta. E tamo junto. Um beijo para todo mundo. Chorei, chorou, viola... E aí 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 Tchau, tchau.